Os detalhes. Ana Rebeca, então, como funciona esse programa? Explica aí pra gente. Oi, Mário. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Então, podem se inscrever em negócios sediados em todo o estado e que estejam enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte e que atuem nos setores de comércio, indústria ou serviços. Essas inscrições são gratuitas e a gente acompanha agora um recado do representante do SEBRAE Pernambuco sobre como participar deste programa, que é o Brasil Mais Produtivo. E a intenção desse projeto é pra ajudar essas empresas a aumentarem a sua produtividade e também aumentar o seu faturamento, a gerar lucros. A gente acompanha agora o recado de como participar do programa. Meu nome é Charles Doutor, eu sou analista aqui de SEBRAE Caruaru. Tô passando aqui pra falar com você, micro e pequeno empresário, que tem interesse em tornar a sua empresa mais produtiva. Estamos com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro, 18 desse mês, pra o programa Brasil Mais Produtivo, também conhecido como Projeto Ali. Esse é um programa que tem como objetivo tornar as micro e pequenas empresas mais produtivas, totalmente gratuito. Durante um período de cinco meses, você vai ter um acompanhamento de um agente de inovação que vai te ajudar a identificar dores e gargalos que você tem na sua empresa. Ele também vai, durante esse período, propor soluções pra esses problemas e vai te ajudar na prática, através de encontros, que ele vai até a sua empresa, encontros presenciais, através da inovação, a implementar essas soluções. A ideia é que no final do projeto você esteja com essas soluções implementadas, testadas, prototipadas e, durante esse período, ele vai te ajudar em todo esse projeto. É uma metodologia do SEBRAE, totalmente gratuita. E você que tem interesse, pode passar aqui no SEBRAE Caruaru, na Avenida Adjair Cazé de Souza, 277, em Bairro de Anópolis, ou ligar para o 0800 do SEBRAE Pernambuco, 0800, 5070, 0800. Então, você pode vir e garantir a sua inscrição. Nós acompanhamos aí o Chasnor Torres, ele que é analista do SEBRAE Caruaru, passando esse recado aí por meio do SEBRAE Pernambuco também pra essas empresas. E aí, só pra gente reforçar aqui um dado bem interessante, de acordo com dados do SEBRAE Pernambuco, com empresas pernambucanas que participaram do último ciclo do Brasil mais produtivo, esse que foi realizado o ano passado, 2023. Essas empresas registraram um aumento médio de 18,7% na sua produtividade. Aí, como participar? Não é como ele disse? Quem é aqui da cidade, pode procurar a sede do SEBRAE Caruaru, que fica no bairro Indianópolis, mas as demais empresas, a reforção das inscrições são gratuitas, e podem ser feitas por meio do site sebrae.com.br barra Brasil Mais Produtivo. E aí, depois, é só aguardar o contato do SEBRAE pra um agendamento. E aí, durante todo esse período, como ele colocou aí, entre cinco e seis meses, será feita uma consultoria e serão realizadas reuniões individuais e também oficinas coletivas para orientar direitinho esse microempreendedor, essas empresas, a reduzir custos, aumentar a produtividade e também gerar mais lucros aqui na região. Então, vale a pena aí aproveitar, lembrando que o prazo de inscrição encerra no dia 18 de fevereiro. Mário Flávio. Valeu, Ana Rebeca Passos. Obrigado aí pelas informações. valeu, Ana Rebeca Passos.